Deixa que eu vi essa pergunta Eu tô rara que você sobra Que compreende outra Que você se arrependa Na maneira que eu sigo E que siga no local No local da saudade A gente vai ter mal Eu só tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando mal Você não percebeu Um, dois, três Na gringa Ao rio Ao rio Vantem comigo e se é próximo Você vai ouvir Me é declaro Onde você Estiverem